Alô, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar do AmazFer. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema muito importante que é o empreendedorismo. Eu sou Vanessa Randa, sou consultora de Previdência, também de gestão de pequenos negócios no Japão. Atendo no Consulado do Brasil em Hamamatsu, um setor chamado Espaço do Empreendedor. E também sou líder do Grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo onde se realizam várias atividades, acolhimento, e um deles é sobre empreendedorismo. E a minha missão de hoje é falar com vocês, para vocês, sobre empreendedorismo em 5 minutos. Então vai ser um grande desafio, mas vamos de pitch de negócio. Eu recebo muitas consultas de pessoas que me perguntam, Vanessa, existe tal perfil empreendedor? Será que eu consigo empreender? Empreender é para mim? Hoje eu vou apresentar para vocês algumas características, alguns pontos, para vocês analisarem que em algum momento da vida vocês já empreenderam. Por favor. O empreendedorismo, ele é considerado diversas formas. Então nós temos empreendedorismo individual, corporativo, franquia, e assim vai, social, sustentável. Mas por que não falar o empreendedorismo na família, na escola, no trabalho, com certeza, em algum desses momentos que vocês já empreenderam. Porque quando a gente vai empreender, em alguma dessas situações, a gente tem que ter propósito. Sempre fazer a pergunta, por quê? Por que eu estou empreendendo? Qual que é a minha motivação de empreender? Qual que é o sentido do que eu estou fazendo? Qual que é o resultado que eu quero? Que é a visão? Que transformação eu quero? Como eu quero transformar a vida das pessoas? Seja no meu negócio, na minha família, qual que é o impacto das minhas ações? E aí